Geminas TV Online, oferecimento Unifeg. Dia 21 de setembro, faça a diferença, seja Unifeg. Estou aqui na rua, aqui no Parque dos Municípios 1, com o Sr. Luiz Antônio de Faria. Ele tem 38 anos e ele cata papelão pelas ruas da cidade. E nós estamos vendo aqui as condições do carrinho que ele trabalha. É um carrinho pequeno, é um carrinho de neném. Ele carrega em torno de 100, 120 quilos de materiais para reciclagem nesse carrinho. Então nós queremos pedir para você, internauta, quem tiver um carrinho que possa estar fazendo essa doação para ele. Ou tiver algum papelão, materiais reciclados que ele possa estar indo buscar. Por favor, entre em contato com ele. Ele mora na rua América Gonçalves de Moraes, número 170, no Jardim Europa 2, em frente ao Rodrigo Gás. Ou também entre em contato com a gente aqui na Geminas, que o telefone é 3551-7249. Ou através do e-mail geminas.geminas.tv Por favor, quem puder ajudar o Sr. Luiz Carlos, doando um carrinho ou dando materiais para que ele possa trabalhar. Entre em contato conosco que nós vamos ajudar esse senhor. Geminas TV Online. Oferecimento Unifeg. Dia 21 de setembro, faça a diferença, seja Unifeg. Tchau.